Olá, tudo bem? Você sabe qual a relação entre juros e bolsa? Não? Então confere aqui comigo. Mas antes de começar, já sabe, já deixa aqui o seu joinha, é novo, aproveita para se inscrever no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá. Já é sabido que todo mundo gosta de segurança. Ninguém gosta de perder dinheiro. Mas, afinal de contas, por que as pessoas investem em bolsa? Para tentar uma rentabilidade maior. Então as pessoas admitem uma certa dose de risco em troca de um retorno em potencial, se tudo der certo. Porém, bolsa é renda variável e não fixa. Então a gente sabe que de vez em quando a perda, ela acontece, faz parte do jogo. É sabido também que ninguém gosta de deixar dinheiro parado na conta. Dá aquela sensação, puxa vida, o dinheiro está parado, podia aplicar, podia investir, podia fazer isso e aquilo, mas parado realmente não é legal. Então as pessoas procuram sempre alternativas de investimento para não deixar esse dinheiro parado. Lá atrás, não sei se vocês se lembram, quando a gente teve uma taxa de juros bem baixinha aqui no nosso país, que é medido pela taxa Selic quando ela atingiu o patamar de 2%, as pessoas começaram a deixar os investimentos tradicionais, como caderneta de poupança, fundo DI, renda fixa, tesouro, essas aplicações mais conservadoras que praticamente não estavam pagando nada, ou quase que nada. Era um valorzinho bem pequeno mesmo. Então as pessoas começaram a deixar a segurança um pouquinho de lado e tomar um pouco mais de risco. Por isso que a gente teve um ingresso muito grande de pessoas na Bolsa de Valores. Só que a situação hoje mudou. A gente está com uma Selic em R$ 11,75. Estou gravando esse vídeo antes da reunião do cupom, 3 e 4 de maio dessa semana. Então acredito que esse valor de taxa Selic possa já estar modificado. Mas não importa, 11,75%. Para quem já teve uma Selic de 2% lá atrás, puxa vida, já mudou bastante. Então nesse patamar, os investimentos tradicionais, de novo, poupança, fundo DI, renda fixa, tesouro, já começam a despertar o interesse de novo. A gente já está vendo muita gente deixar fora a Bolsa de Valores e ir lá para esses investimentos tradicionais. Por quê? Puxa vida, eu não preciso fazer nada, coloco o meu dinheiro e toda vez que eu vou olhar, eu sei que ele vai estar um pouquinho acima do que eu coloquei. Não vai ter aqueles altos e baixos como acontecem na renda variável e dentro da Bolsa de Valores. E esse aumento dos juros, ele não está acontecendo só aqui. Nesses mesmos dois dias onde o cupom se reúne ou se reuniu para decidir a nova taxa de juros, lá nos Estados Unidos também acontece ou aconteceu a mesma coisa. Então antes dessa reunião, a gente já estava com uma taxa de juros lá nos States, entre 0,25% até 0,5%. Pode parecer pouco, só que foi o primeiro aumento desde 2018. E o Federal Reserve, também preocupado com a inflação que já começa a aparecer naquele país, ele anunciou que é possível mais um aumento de 0,5% percentual. Não sei se isso aconteceu ou não, como eu falei, estou gravando esse vídeo um pouquinho antes. E a gente tem que olhar também uma outra situação. Lá nos Estados Unidos, classificado como país de primeiro mundo, lá é a referência principal em termos de segurança. Então, se aconteceu essa mudança nos juros, subindo mais um negrauzinho, investidores estrangeiros que também atuam aqui no nosso país, acabam deixando de investir aqui e começando também a levar os recursos lá para os Estados Unidos. No caso lá, seria o investimento nas Treasuries americanas, que seria o equivalente ao nosso tesouro. E não sei se vocês notaram, como é que está indo a nossa Bolsa? Tudo bem, tem guerra da Ucrânia, a gente está vendo uma situação bastante complicada, mas como é que está o desempenho da Bolsa? Está bem para baixo, né? Só aqui no nosso país, se vocês pegarem a Bolsa lá nos Estados Unidos, também não está tão diferente em relação à nossa Bolsa de Valores. E por quê? Justamente por esse aumento aí que a gente está percebendo de taxa de juros. Então, existe uma relação inversa. Juros mais altos acabam provocando uma pressão de recuo no preço das ações, no preço dos índices mundiais. e juros menores, mais pessoas investindo em Bolsa. Normalmente, isso traz um boom. Muita gente comprando ações aí de diversas empresas, e isso acaba provocando uma alta nesses mesmos índices. Então, a relação, ela é exatamente inversa. Eu não sei como é que a gente vai terminar esse ano de 2022, mas até agora a gente entrou numa situação bastante complicada. E eu achei importante trazer para vocês como é que é a relação juros versus Bolsa. Gostaram? Espero que sim. Por favor, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho também para não perder nenhum vídeo, e participem do grupo que eu criei, voltado para o iniciante, lá no Telegram. Muito obrigado, valeu!